boa tarde pessoas tudo bem com vocês espero que sim pois comigo está tudo bem graças a deus pessoal hoje estou aqui faz vou fazer um videozinho aqui não tem nada a ver com o canal drone mas como que eu como que eu faço uns vídeos aí de vez em quando da coca cola saiu mais uma promoção e é lógico que eu não vou deixar passar o bastido né então vamos lá essa é uma nova promoção pessoal da coca cola que é a promoção a magia de torcer é isso aí nova promoção a magia de torcer pessoal essa promoção está top 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 vou mostrar aqui pra vocês a promoção você vai se concorrer a viagem para a copa do mundo da fifa com a tarde 2022 é isso aí chique né para quem gosta de futebol é uma mão na massa aqui são vários brinde vários 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 brinde são 100 termos instantâneos todos os dias para participar é fácil a lação temos o reais além de concorrer a essas viagem aqui para fifa de quatro a 2022 você ganha outros para os outros 20 como esse aqui ó para concorrer a viagem para a seleção só aqui ó a viagem para a seleção que concorre que que tá incluso na viagem serão quatro dias com direitos de a hotéis refeições passeios com experiências cultural e um jogo da seleção para assistir chique né para quem gosta de futebol isso aqui uma mão na massa vamos cadastrar já 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 deixa o like aí se você estiver com gostando do conteúdo ajuda aí compartilha com seus amigos porque sozinho e sozinho não tem graça né pessoal vai que você compartilha com um colega o colega ganha também aí pronto aí aí tá feito aí ó você também concorre a super kit para fazer da sua casa um estágio você concorre a uma televisão de 75 polegadas 4k sobre sol de bar de altíssima definição um jogo de copo e um frigobar lotado de coca-cola sem açúcar só um frigobar desse aqui já tava bom agora lotado de coca-cola imagina rapaz você também concorre a prêmios instantâneos a lá você acha na hora lá digita o código da tampinha ou então o número da nota fiscal lá e concorre a prêmios instantâneos quando como essa essa bola aqui da copa do mundo de qatar 2022 mochila da coca-cola oficial irada mochilinha oficial da coca-cola copos esses copos aqui que chique né bom mesmo a necessaire zinho aqui ó carregar seus objetos pessoais chique mais uma bag aqui ó para ficar no estilinho olha um voucher do iphone dele do delivery aqui ó no valor de 50 reais pra matar fome tá top essa promoção também pessoal é só chutar chutar gol e cadastra lá chuta gol e ver se ganhou esses prêmios instantâneos na hora aqui os produtos participantes você compra o produto participante com menos um produto participante você cadastra e sai os códigos a tampinha aqui ou se no caso for aqueles copos de sabe que você vai no cinema em algum lugar aí você pega nota fiscal cadastra o o código da nota fiscal aqui tá gerar um número da sorte para você cadastra capricho na torcida e participa você tem duas vezes chance de ganhar se você cadastrar aqui ó 6 embalagens ou mais de coca-cola sem açúcar entendeu se você cadastrar 6 embalagem ou mais de coca-cola sem açúcar você duplica essa chance de ganhar beleza e são os produtos de até 600 ml pessoal e copos de até um litro e aqui é você comprando nessas numa dessas lojas aqui ó você triplica a chance de ganhar certo aqui essas coca-cola essas essas lojas que são considerada como lojas com acelerador triplo o atacadão açaí atacadista pão-de-açúcar carrefour carrefour express mercado extra e se compre bem aqui com a reforma art no mini extra minuto minuto pão-de-açúcar você compra 6 embalagens ou mais de coca-cola sem açúcar perto de 600 ou 500 na loja aceleradora triplo e triplica a chance de ganhar eu com esses números entendeu você triplica os números da sorte e tem três vezes chance mais de ganhar os brindes lá até mesmo a viagem certo produtos participantes os produtos participantes são embalagem de até 600 ml e copos de até um litro o coca-cola original coca-cola sem açúcar coca-cola light e coca-cola creations certo o pessoal tá pensando que é só coca-cola sem açúcar não a coca-cola sem açúcar você dupli duplica a chance de ganhar certo olha aqui ó duas vezes mais chance de ganhar em você produz coca-cola sem açúcar beleza se for coca-cola normal coca-cola original coca-cola original coca-cola na coca-cola original aqui você ganha uma chance só você comprar a sem açúcar e até 600 ml ou de um litro aqui você duplica certo é pessoal tá chique mesmo participar aí ó já não esquece de deixar o like para ajudar o canal e essa promoção ela começou aqui ó dia 4 agora de julho e vai até o dia 31 de agosto ó dá tempo de ganhar aqui ó aqui tem mais produtos você reparar aqui ó os produtos participantes bem detalhado aqui ó tá vendo ó coca-cola original sem açúcar light lata de 220,310,350 em 500 e 600 ml nas embalagens de vidro de 200,290 e 600 ml em copo de até um litro toda a linha tá valendo certo de até um copo de até um litro tá valendo ou seja latinha lata pequena tudo tem código para se cadastrar lá beleza não é apenas o pessoal tá pensando que é só coca-cola sem açúcar de até 600 ml não são todas uma latinha pequenininha lata de vidro aquelas caecinha lá de vidro tudo beleza e sendo sem açúcar você duplica a chance e se você comprou numa dessas lojas aqui você triplica a chance beleza é isso aí então pessoal se cadastra e boa sorte para todo mundo aí abraços o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma